meu amor minha vida, olha pra mais um recebido minha lindeza, hoje com produto pra abelha rainha pela Neia distribuidora, beijo Neia minha linda, minha maravilhosa, Neia essa que atende toda a região de Guarulhos, cadê o pessoal de Guarulhos, Guarulhos minha terra natal gente, cresci em Guarulhos lá em Cumbica, sim lá na Vila Militar, quem conhece Vila Militar de Cumbica cresci lá, Guarulhos produção Miguel Paulista, é a Neia distribuidora, tá aqui embaixo todos os contatos delas, vocês querem revender, vocês querem comprar, é tudo com a Neia, tá? Aqui embaixo tá todos os contatos dela, junto dela tem a Cintia Multimarcas, que entrega nas estações de trens e metrôs de São Paulo e também a Marciele de Porangaba, quem lembra da Mac no canal? Ela fez parte do nosso canal aí há um bom tempo, né? Nossos recebidos também lá em Porangaba, mas ela também continua trabalhando com a Belha Rainha, então você que é de Porangaba em região, é a Marciele, São Paulo, São Paulo, todas as estações, é a Cintia Multimarcas, Guarulhos, maravilhosa, e São Miguel Paulista, é a Neia distribuidora, é só você entrar em contato com essas lindas, que tá tudo aqui embaixo, tá? Instagram, tudo delas tá aqui embaixo. Bora pro recebido! Tá aqui a nossa sacolinha, olha que coisa mais linda, porque a Neia é muito chique, né minha filha, ó? Colocou meu namizinho, Sully, ai, que coisa linda! E vamos ver o que a Neia mandou para nós, né? Vamos ver, ai, que coisa linda! Vou usar hoje, se eu tirar essa maquiagem aqui, ela mandou o demaquilante bifásico, olha gente, eu ainda não testei esse demaquilante, é novidade, foi lançamento nesse novo ciclo, janeiro, fevereiro e março, e ela mandou pra gente, ó, o demaquilante. Já deixa o like do amor, tá amiga? Deixa o like do amor, se você gosta das coisinhas da velha rainha. Vou usar hoje, vou fazer um videozinho lá pro Instagram também, usando. Ela mandou, ai, que legal! Mais um lançamento! Leite de rosa mosqueta, olha, leite de rosa, é da Rosative, né, da velha rainha também. Gente, quem lembra desse daqui original? Gente, eu usava tanto aquele lá, gente, vamos ver se esse daqui é parecido, né, ou igual. Tô pensando até em comprar ele, porque ainda tem dele. Vende? Do nosso original, da nossa época? Ainda vende, só precisa encontrar e fazer uma comparação com o outro. O que vocês acham? Mas essa embalagem, ela é muito vintage, né, lembra muito a minha infância e, cara, tô doida pra usar. Vou falar um pouquinho mais sobre ele com vocês também. Ai, tô amando, né, Yas? Tô louca! Mandou pra gente, o que que é isso? O iluminador em gotas! Ai, gente, que riqueza! Semana que vem, muitos vídeos da velha rainha aqui nesse canal. Já se inscreve, hein, amiga? Se inscreve, fica por aqui, ó. Ela mandou iluminador em gotas também. Vamos testar tudo! Ai, ela mandou de novo! Tomara, senhor, que esse dê certo! Ela mandou outro medic pra gente. Inclusive, a velha rainha, a empresa, entrou em contato comigo, gente. Eles me notaram! Entrou em contato comigo, falou que vai rever os lotes, né, eles assistiram o nosso vídeo. Quando eu testei esse daqui, eles falaram que vão rever os lotes, vão rever lá as químicas deles lá, a produção, sei lá, pra ver qual que era o problema. Porque eu deixei um textão lá no Instagram, né, que eles me responderam, eu respondi eles. Ai, nessa minha resposta, eu coloquei um textão. Falei que a gente esperou 40 minutos e não funcionou. Enfim, falei tudo e eles falaram que eles iam rever isso. E a Neve mandou outro. Então, agora vai ser a hora da gente saber se o problema era lote ou não. E ela não mandou um só. Ela mandou também o escuro, ó, ela mandou os dois. Ah, tia! Vou testar os dois. Vou, vou testar os dois sim, porque a gente quer ver se... Qual foi o problema? Qual foi o problema do meu outro? O que aconteceu? O que mais que nós temos aqui? Ai, que coisa linda! Ela mandou delineador branco. Ih, a Emily vai amar esse delineador. Delineador líquido branco, ó, da gente mandou também. Vamos testar também essa semana. Ai, Neia, eu amei! Ai, eu estava louca pra testar. Fluído, bioestimulador, colágeno e elastina. Nossa, na revista ele parece ser tão grande, né? Olha o tamanho. Na revista ele parece ser enorme, mas não é não, é pequenininho. O que eu gosto? Eu prefiro pequenos assim, ó, tem 50ml. Por quê? 50ml. Por quê? Eu uso muito produto, né? E eu gostei. Regenerador facial, uso diurno e noturno. Então, pode usar os dois tempos aí, né? De manhã e à noite. Vamos testar também, amiga. Gente, só lançamento. Só lançamento. E por último de produto, ela me mandou também o blush. Então, nós temos aqui um kit. Ai, que coisa linda! Temos um kit aqui da Shiny Colors, que eu espero muito... Da Love Colors. Que eu espero muito que dê certo dessa vez. Olha, Love Colors. Não me decepcione, cara. Vou estar testando eles de novo, né? Os batons de novo. E agora o blush. E foram todos esses lançamentos que a Neia me enviou. Gente, só lançamento. E só lançamento bafo. Olha aí. Só lançamento maravilhoso, né? Mandou pra gente. Vamos testar tudo em vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, você já se inscreve. Pra você não perder nada que há de vir na próxima semana. Acho que até domingo eu já posto alguma coisinha aqui também, tá bom? E olha essa Neia. Que coisa mais rica. Agora ela tem o cartãozinho dela. Olha só que coisa fofa. Mas todos os contatos aqui. Tá aqui embaixo na descrição também, tá? E mandou uma lembrancinha. Que é um calendário. Ai, que lindo, cara. Calendário 2021. Abelha Rainha Cosméticos Guarulhos. Gente, que tudo. Amei. Vou colocar bem na minha geladeira. Aliás, vou colocar aqui no meu computador, né? Aqui no meu escritório eu vou colocar. Adorei. Adorei tudo, né? Muito obrigada, meu amor. Minha vida. Bom, já falei, né? Que vocês da região de Guarulhos que querem adquirir os produtos da Abelha. Só chamar os contatos dela. Tá aqui embaixo, tá bom, minha vida? Essas semanas nós vamos testar todos esses produtos. Então, se você não é inscrito ainda, meu amor, minha coisarrita, se inscreve nesse canal, tá bom? Fica por aqui com a gente porque vai vir muita novidade, muita coisa boa, muita resenha sincera. Porque nesse canal só tem resenha sincera, tá bom? Funcionou? Vamos falar. Se não funcionou, a gente fala também. E é isso. Bora lá pro meu Instagram também. O Instagram da Neia. O Instagram da Neia é muito completo. Cheio de dicas, novidades, lançamentos. Então, fala no Instagram dela e no meu também. Vou estar postando fotinha lá, tá bom? Um beijo no coração da minha vida, nesse coração cheiroso. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo, tá, minha amiga? Te espero muito aqui. Beijão e até lá. Beijão e até lá.